Esse arquivo pessoal, o A História Incrível de Annie Lotherman, olha quem fala! É gente, falar da doutora é muito fácil, né? Minha advogada, todo esse tempo todo aí, me defendendo do maior coração do mundo. E além da especial, você sabe que pra mim é uma coisa muito louca de estar vivendo isso, porque no começo ela vindo do jornalismo e eu começando na televisão, foi uma coisa muito chocante pra gente. E ela, em uma semana, o que eu fiquei assim, de fato, muito, muito, muito assustado, que em uma semana ela já parecia que tava fazendo isso há anos. O que eu mais aprendi com você, de fato, foi realmente levar as situações mais difíceis de uma forma engraçada. Então, como você, às vezes, deu tudo errado no programa, você entra e começa, já faz piada, já brinca. E às vezes eu fico tenso, quando eu erro alguma coisa, você já chega e, tipo, desmonta isso na hora, já faz uma sacanagem. E isso é uma parte muito especial, porque as pessoas vêm, pô, gaúcha, brava, vão achar, já que a Anny não é da zoeira. Mas a Anny é mais da zoeira que todo mundo. Beijão, te amo muito. Eita! João, tá vendo por que ele é gatinho em todos os sentidos, Faustão? É. Tá vendo? É gatinho em todos os sentidos, gente. Não tem jeito, mas eu acho que a gente não pode se levar... Eu vou te contar uma coisa. Hoje, no começo do programa, ela veio me perguntar alguma coisa na ficha do Renatinho, e eu não queria mostrar minha ficha de jeito nenhum pra ela, pra não estragar. É verdade. Aí eu fugi, eu falei, não preciso ver se tem alguma coisa. Aí eu saí andando. Vai ter volta isso aí, hein, João? Mas eu vou fazer do Renato também, eu digo. Vocês sentem a força da amizade de quem se envolve com a Anny é pra valer.